Dico Santana, o hino da Portela A Portela Portela, suas flores têm Na padeira do Brasil e no céu também A voz de porto é nesse para a vitória Não tem que ter passado é cheio de glória Eu tenho saudade Desperto a grande mozendada As suas flores tão lindas Seus valores não têm fim Portela, querida, és tudo na vida Pra mim, pra mim Portela, suas flores têm Na padeira do Brasil e no céu também A voz de porto é nesse para a vitória Não tem que ter passado é cheio de glória Eu tenho saudade Desperto a grande mozendada Desperto a grande mozendada Desperto a grande mozendada